Bom dia, estou aqui com o Gilmar Gilmar foi aquela pessoa que a gente fez a filmagem questionou, que ele deu o retorno, que ia retomar na segunda-feira e começou a obra lá, realmente como comentado e esse outro, aqui nessa Gilmar foi uma das cobranças da Kelly, que a Kelly estava não deixa seu Gilmar dormindo, cobrando ele, Kelly seu Gilmar está aqui e o serviço foi feito galera, isso aqui é seu Gilmar, coordenador da Sabesp o pessoal da Sabesp se empenha, mas a gente precisa como comunidade em si, a gente tem que fazer a nossa parte para estar facilitando as coisas também, certo? porque não adianta Sabesp faz a parte dela, olha a nossa qual que é está vendo? A nossa é essa aí, pneu, garrafa porta de guarda-roupa e assim vai, tá bom? seu Gilmar, no meio da semana, passada, falou que vinha segunda-feira ele está aqui, né seu Gilmar? certo, muito obrigado, em nome da comunidade estou agradecendo seu Gilmar aqui, beleza? Kelly, olha, não liga mais para ele não que dessa vez não, que isso aqui foi feito, hein? falou!